Não desespereis, a infelicidade que caiu sobre nós não é mais do que o desespero de homens que temem o progresso da vida humana, mas o ódio dos homens passará, os ditadores morrerão, o poder que usurpará o povo voltará ao povo e quanto mais os homens souberem morrer, menos a liberdade desaparecerá. Porque o futuro do homem está no próprio homem, não só no homem, nem no grupo de homens, mas em todos os nomes. E vós, vós, a vós, o povo, vós tendes o poder, o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Cada ser humano quando nasce é como uma flecha, ele precisa partir em busca de um sonho, sempre. E como uma flecha seguimos, obstinados, como se repetíssemos a semente rumo ao ventre. O filho da terra germina e nasce, seguindo sempre sua essência. A pessoa é para o que nasce, nós nascemos flechas. O mundo é nosso alvo e o caminho imperfeito. Uma flecha que é lançada em linha reta para a nobre experiência da vida. É raro o caminho, sempre. Vagar como um retirante, debaixo de sol e chuva, sem bússola e porquê. Até que um dia a magia se faz. O sonho vem correr atrás de você como flecha, como um bumerangue. Você e o sonho se fazem mesmo a carne. E nas vias e bifurcações em que você corria impaciente, cobre o rio tranquilo. Você é o rio e o sonho no mar. O rio que desaba no mar. E ao final da jornada, você, marinheiro da primeira viagem, busca nas gavetas da alma as cartas náuticas do teu navegar. Quer dar uma última olhada? A viagem confunda e a busca por pôr sagrada. Confere as anotações, cálculos, sem chegar a nenhuma conclusão precisa. Além daqui, na matemática dos dias que virão, novas rotas serão traçadas na circunnavegação da vida. Em alto mar, em pé na proa, ir no horizonte e ver que a terra é redonda. Assim como a lua, a terra é redonda. Assim como o sol que bate em tua cabeça, também é redonda. Assim como o par de olhos que fitam o azul do infinito. Preso a minha classe. Preso a minha classe. Algumas roupas, mas branco, pergunto assim. Melocorias, mercadorias espreitam. Me devo seguir até o enjôo. Posso sem ar, mas... Rebobar-me. Olhos sujos do relógio da torre. Não, o tempo não se aguja de completa justiça. O tempo é de fezes. Maus poemas. Alucinações. O tempo, o tempo pobre, o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. Em vão, tento me comunicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes. Tristes, mas não os renovarão. Mas não os renovarão. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Sem ênfase. Por humitar esse tédio, sobre esse tédio, quarenta anos. Nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Mas todos os homens voltam pra casa. Estão nos livres, mas levam jornais. Só letra um mundo, sabendo que o pedem. Os crimes da terra, como perdoá-los. Também partiu muitos. Alguns eu esqueci, outros achei belos. Foram publicados. Crê-me escurados que ajudam a viver. A ração diária de erro distribuído em casa pelos ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo. Tudo, tudo. Inclusive a mim. Ao menino. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Um ele me salve, dor porcos, uma esperança anima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. do tráfego, uma flor ainda desbotada, e hoje a polícia rompeu as fotos, façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu, a sua cor não se percebe, o seu nome não está nos livros, suas pétalas não se abrem, mas é uma flor, é feia, mas é uma flor, sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde, e lentamente passo a mão nesta forma, ainda insegura, do lado das montanhas, boas, barcistas, agolunos, pequenos pontos brancos, boas e no mar, galinhas em pânico! e feia, mas é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o rojo e o ódio! E aí em pânico! Segue, segue, segue! Espera aí, peraí, vou furar a fila! Vou furar a fila! Vem por aqui Dizem-me alguns com olhos doces Estendendo-me os braços E seguros de que seria bom Que eu os uso De novo Vem por aqui Dizem-me alguns com os olhos doces Estendendo-me os braços E seguros de que seria bom Que eu os ouvisse quando me dizem Vem por aqui Eu olhos com olhos laços Há nos olhos meus ironias e cansaços E cruzo os braços E nunca vou por ali A minha glória é esta Que ardes humanidades Não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o entre a minha mãe Não, não vou por aí Só vou por onde me levam Meus próprios passos O mais que faço não vale Nada Como, pois, sereis vós Que me dareis impulsos Ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias Sangue velho dos arroz E vós, a mais do que é fácil Eu amo longe A miragem Amo os abismos As torrentes, as torrentes As torrentes, os desertos E de, tendes estradas Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátria Tendes tetos E tendes regras e tratados E filósofos e sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a Levanto-a como um vas A arder na noite escura E sinto espuma E sangue E cânticos dos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que nunca Principio nem acabo Nascido o amor que há Entre Deus E o Que ninguém me dê Piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval Que se soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei pra onde vou Sei Que não vou Por aí Íamos com efeito Mudando mais frequentemente De país Do que de sapatos Através das lutas De classes desesperadas Com a aviação de justiça E nenhuma indignação Quando a aviação Injustiça E nenhuma indignação E contudo sabemos Que também A gole é contra a injustiça E enroquece a voz Que também a gole é contra a baixeza Endurece as feições A noite Que quisermos preparar o terreno para a bondade E não podemos ser bons Mas vós porém Quando chegar o momento Que o homem seja bom Para o homem Lembrai-vos de nós Com indulgência Dá-lhe desde a terra Ao âmago da alma A mulher nordestina Labaredas acalma Em seu seio materno Que o canto da beleza Em seja O céu ilumina E a vida pedreja Seu olhar felino Destermido roseiral Indomado Sob a flâmula Da natureza imortal Determinado Ousado Visceral Permita-me anunciar Ao espaço sideral Ao mundo inteiro A imensidão de teu ventre Nesse cordel estradeiro Ana Maria Joaquina Magdala Eulália Sibirina Sob a sutileza De tua força feminina O meu coração Invadido por inefáveis labaritos Mostra para aí Desse Brasil Tua grandeza Fluente de força 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 E tão rara beleza Inspira-me nos caminhos teus Pois mulher paraibana Tu és a face feminina de Deus Tempo em que não se diz mais Meu Deus Meu Deus Tempo de absoluta depuração Tempo em que não se diz mais Meu amor Teu amor Resultou em mente E os olhos não choram E as mãos descem Apenas o ru de trabalho E o coração está seco Em vão mulheres Batem a porta Não abrirás Ficaste sozinha A luz apagou-se Mas no escuro teus olhos Respondecem Temor Ames Temor Ames Temor Mas toda certeza Já não sabe sofrer E pouco importa o teu inimigo As vezes os mais delicados Os mais delicados Os mais delicados Prefeririam morrer Chega um tempo Que não adianta morrer Chega um tempo Em que a vida é uma ordem A vida apenas Sem mistificação